Então, qual que é o seu elo? Agora eu tô de má 2, quando eu fiz esse vídeo eu tava de mão. Cara, então esse vai ser bom, hein? Tá, e o que você acha que falta? Da minha parte, um pouco de comunicação e mira. Quebrou no meio aqui, quebrou a parede. Vou cruzar contigo aqui, ó. Faz o mesmo aqui, que homem? Quebrando aqui de novo. Boa. Vocês amassaram esse cara. Faço corda boa. Se não me engano era a primeira do dia, ainda tava lento. Não, o tempo dele tava na minha frente, mano. Ah, vou falar algumas coisas. Você acha que... Se você estivesse jogando de reina, não seria a melhor da maneira como você tá jogando? Agora eu tô começando a jogar de reina. Ah. Porque você não tá extraindo... Porque aqui já chegou o momento... Eu poderia dar um pique na garagem, essas coisas. É, você não tá fazendo... Você não tá usando... Você não tá usando o que o boneco tem de ferramenta. Porque aqui... Eu já não vou mais ficar vendo se você sabe andar, se você sabe mirar. Aqui eu já imagino que você sabe mirar. Tipo, não é um jogo que vai definir que você sabe mirar. Pra você tá no diamante, você tem que ter mira. Então, eu não preciso, tipo, ficar vendo até o final pra falar... Olha, você tem mira, você não tem. Dá pra ver que você tem mira, eu já joguei com você. Você tem mira, p***. Então, aqui... Você não tá extraindo o que o boneco tem pra oferecer. Ainda mais sabendo... Que não tem um sova e não tem um homem lá. Então, não vai ter smoke e não vai ter... Não vai ter spot e não vai ter p*** nenhuma. Então, já era pra você ter puxado o meu operator faz tempo. O que me complica da minha parte, tipo, é a minha confiança. Ainda mais que eu jogo um pouco solo. Tipo, eu não confio no meu time, tá ligado? Eu jogo por mim. Aí eu não arrisco muito, tá ligado? Cara, essa posição é tão ruim, sabia? Às vezes eu pego lá também. Ela é uma bosta. É, se eu tivesse um pouquinho mais de mira aí, eu saía. É, não. Você talvez matava o cara da frente ali, porque rolou um pinas. Mas você... É difícil pegar aquele cara passando ali, né? Eu nunca mato aquele cara. É, o de trás. Tá vendo? Você nem atirou no de trás. Eu podia fechar mais e pegar o da passagem aqui embaixo. É, acho que você fechava mais. E não ficava tão exposto pro dash sair mais clean, sabe? Mas é o que eu mudaria ali. Você não... Você tem a mira boa, mas você não... Ah, aqui foi bom. Aqui foi bom. Smoke, reposiciona o smoke. Pode tirar uma informação e abre num ângulo diferente. Tá bom. Faz parte. Ah, tá bom. Passou bom. Mas ele vai morrer, provavelmente, né? Vai. Esse time tava cercando bem, já. Eu vi no radar. O... É isso mesmo. Você ganhou tempo, o time foi cercando e é isso. E-mail. Fazer smoke? Caralho. Vou te dar uma dica, tá? Quando você puxa a faca de jet, você não precisa ficar parado que nem uma estátua. Você pode ficar AD, AD, AD. Pulando. Ou pulando ou fazendo qualquer merda. Vou te dar um exemplo, tá? Quando você tá parado num pixel, quando o cara abre pixel em você, dependendo de como você tá, ele vê seu braço antes que você vê ele. Quando você tá no AD, você entra e sai do pixel, a sua chance ali, no micropixel, na diferença bem pequena ali, você fica no AD, 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 a sua chance de matar e outras. A faca não tem recoil, né? Não importa se você tá pulando, tá andando de lado, tá fazendo qualquer merda. A faca vai onde tá a sua mira, exatamente onde tá a sua mira. É no centro dela. Então, ali você pode se mexer, vai se mexendo, se mexe. Quando eu fico pulando assim, eu sinto desconforto pra mirar melhor. Não, pular não. E de jet eu busco o HS. Vai no AD, AD. Ó, tem uma reina pra esquerda. Aí é uma killjet também lá, ó. Opa, ela pensou onde que tá os caras? Tá ali. Aí vai a Sage. E agora vai você. É, onde tiver mais gente, eles vão, sim. E aí, ó, ó o homem onde tá vindo. Ele vai também, ó. Vai todo mundo. Ó, a teoria do rebanho aí, ó. É que aí tava tipo, um oito a quatro, tava todo mundo muito confortado, eu acho. Confortável. Na real, eu rusho qualquer bomb, tá ligado? Eu rusho qualquer bomb contra a segunda elista. Só o Chaginto. E certo. Aqui, o seu cérebro entrou em curto, né, ó. Você mata esse aqui. Sem perder um de vida. Você mata esse aqui, ó. Você tá 150 de vida. Respira, mano. Respira. Não faz isso que você fez. Não. É, dash pro... pro bomb? Não. É porque eu dei o dash pra sair da granada. Nem pensei, tipo, como eu matei dois bomb, eu penseria que o bomb tava aqui. O que que o pessoal faria, assim, sinceramente. Você tem duas opções aqui. Ou o seu tempo de reação tem que ser melhor aqui. Acho que você percebeu que você foi um pouco... Ó, aqui, ó. Veio essa granada, já dash. Aqui, ó. Nesse frame. E você já... Ó. Nesse frame aqui, você já tinha que ter dado dash. Aí, demorou um pouco. Aí, você tancou toda a granada e aí, f***, deu. Velho. Vê como é que você morre aqui. E aí... Não tem o que fazer. O que mais tem é isso. Ó, matou dois. Vocês vão perder esse jogo? Não, acho que nós fazemos. Não, aqui nem possível você se perder isso aqui. Não, esse jogo nós ganhamos. Só foi apertado, tipo... Pra eles terem cinco do elixir na defesa, foi ruim nosso ataque. Ave Maria. Deixa eu passar isso aqui, que eu não preciso ver esses caras jogando também. Cara, eu acho que... O tempo de flick, reação, a sua resposta, ela é boa. Eu notei muito que você deu muito... Sua mira, ela é boa, mas a sua mira não tá boa na cabeça. Na maioria das vezes, não tá legal. Você melhorou isso ou não? Eu vou... Espera aí. Eu vou tentar, tipo, gravar mais uma análise pra resgatar a loja. Agora eu tô de uma 2. Eu senti uma melhorada nisso, quanto a mira. A movimentação também. Tá. A sua movimentação, ela tá ok pra Dima, velho. Mas... É... Esse é o bagulho, tipo... Você tá matando muito e, tipo, tá tudo bem. Você tá matando muito, mas é muito peitão, tá ligado? Você teve oportunidade de dar muito HS na partida, mas a maioria foi no peito, sabe? Por isso que eu, tipo, agora não tô muito pegando duelista. Eu curto jogar avançado, mas não tô mais com a mesma confiança do que eu pegar uma jet, fazer um pique, voltar. Então, você... Porque, é... Acho que nem essa minha confiança é minha, é mais confiança no meu time. Poder eu morrer, tá ligado? Então, mas o bagulho é que você não extraiu nada do boneco. Papo 10, se eu tivesse de jet contra esses caras, eu teria matado 40 bonecos. Não tô nem de meme. Porque eu ia cravar que garagem, ó... Pique, volta. E aí, eu venho aqui no meio. Abro... Não tem nada, não tem smoke, não tem som, não tem p*** nenhuma, não tem sky, quer dizer, não tem nada. Pega meio, aí eu volto, vou pra... Mano, você tinha tudo pra deitar, tipo, pra amassar. Porque jet contra jogo sem smoke, sem iniciador, é só matar os caras, tá ligado? Faltou, faltou realmente você puxar uma WP, mano. Jet, a arma mais... A maior combinação com a jet é o operator, velho. De faca aqui, ó. Se você quer pegar um pixel de faca, fica aqui, ó. Ó, você fica aqui, ó. Aqui, ó. Na D, a D aqui, ó. Aqui, ó. Firme aqui, ó. Minha... Minha acência é super alta, mas o meu micro ajuste nesse... Tem esse campinho aqui, ele é bem baixo, ó. Eu consigo pegar aqui, ó. Então, o negócio é que você tem que fazer umas plays de jet, tipo... Eu não sei se você já reparou no BLD abrindo de faca. Ele é um bom exemplo, eu comecei até a imitar ele nisso. Ele abre de faca assim, ó. Ele faz assim, ó. É, ele faz... É. Eu abro pulando e segurando espaço. Espaço... Eu não diria. Mas vai pulando normal aqui, ó. Faz o pulo normal. Pulo do gato mesmo, aqui, ó. Não tô nem zoando. Treina aí. Tipo de jogada, tá ligado? Você consegue visualizar? Eu faço muito isso. Ou, tipo, você não precisa nem dar botão direito e dash. Você sabe que o cara tá pulando aqui? Vem na voadora aqui nele. Você tem a mira boa. Você vai matar os caras de faca, mano. Prioriza a sua faca do que a arma quando você tiver a ult. Você tem medo de usar ela? Usa como se fosse um armado mesmo. Você morreu no round, já pega a faca e treina na armada. Porque se... Eu também. Eu sou mais confiante na minha vanda do que... Eu também. Eu sou outro no eco. Quando eu tô de eco. Na maioria das vezes. Que é a melhor situação. Mas você não... Você não tá nem masterizando ela ainda. Entende? Fica isso que eu faz de jogaria de reina. Esse aqui, ó. Esse eu sempre mato, tá? Vem aqui, ó. Aí você passa pra cá e crava aqui. Pum. Você pega o E da reina e volta. Sim. Essa é o pig. Você não pega ali. Por que eu tô antecipando? Porque eu venho smoke aqui, ó. Eu venho e antecipo. Você tem que saber que bonecos estão dominando o meio. Se é uma haze que tá dominando o meio. Vê os bonecos que estão dominando. Assim, eu faço isso muito. Mas é muito automático. Eu vejo o padrão que eles estão fazendo. Tá vendo sempre uma reina meio jogando o olho? Aqui. Tá. Então fica difícil fazer esse pique. Como é que eu faço esse pique com uma reina jogando o olho? Quando a reina jogar o olho, eu atiro. Eu matei muita gente assim. Ela vai abrir, né? Ela vai abrir com o peitão. Porque ela já fez isso várias vezes. Você não fez nenhum QE. Tá ligado? Tipo, o que é o QE? É, recentemente eu fiz isso no céu da... Da AI. Que você até explicou no vídeo. Ah, que eu expliquei a hora que você vem aqui. Aí você vai o QE. E você sobe muito lisinho. Tá vendo que delícia? Aí dá pra pegar um cara de costas na rampa. Os caras nem... É muito rápido, ó. É muito rápido. Você cai já pronto pra mirar, ó. Se você sabe que vai ter um homem ali, ó. O que eu tenho feito ultimamente sabendo que tem um homem ali? Eu faço isso aqui, ó. Correu. Vem onde foi mais faca? Tá de que... O cara tá aqui, ó. Mas faltou mecânica mesmo. Faltou você usar o mesmo boneco, tá ligado? Smokes que eu não vi você fazer também. Que são do boneco. Essa aqui, ó. Vai ficar atacando smoke alta, assim, ó. Aqui, ó. Smoke alta. Aí dominar a céu aqui, ó. Smoke alta ali. Por que que os prós jogam smoke alta assim? Porque quando vai entrando, não é pra smoker a boca pros caras não rusharem. É porque se os caras rusharem, smoke tira a visão dos caras e os caras entram na smoke. Que nem os patetas aqui, ó. Sim, geralmente eu tô fazendo. Tipo, quando vai entrar... Split a B, por exemplo. Qual você fez, então, sei lá. Eu jogo one way. Isso, é sempre jogar one way. Isso, você vai jogando, vai jogando. Aqui não é. Aqui não existe one way. Você joga, tipo, pra cá, ó. Pra tirar mesmo a visão. Não tem one way ali. A sua movimentação, ela é boa pro diamante. A sua noção de jogo, ela tá boa também. Tudo que você jogou tá bom. Só faltou você usar o boneco mesmo. Você não usou ele, hein? Masterizar o boneco. É, você só me jogou. E deu tiro e f***-se. Você podia ter jogado qualquer boneco, seria a mesma coisa. Não teve uma jogada que eu falei, c***, ele usou o dash aqui. Teve até uma que você jogou bem com o dash. Mas você encontrou dois caras e não conseguiu matar. Mas tirando essa parte, nenhum dash foi aproveitado de forma, tipo, realmente boa. O seu ult também, se não aproveitou ele. Então, você vai começar a chegar num nível que não basta só atirar. Tem que saber... Tem que usar o que o boneco tem pra você, velho. E a jet, tipo, tem muita coisa pra você, velho. Então, tá faltando usar mesmo o boneco. E eu não consegui avaliar mais nada. Não teve clutch, não teve nada, tá ligado? Não foi um vídeo muito bom, pra ser honesto. Foi muito bad, porque você tinha delícia no time, tipo... É, não foi um vídeo muito bom pra usar. É uma partida legal. É. Mas tá bom, é. Acho que falta... Tá faltando o restante, mas você vai... Você vai pegar, velho. Mas continua melhorando a mira. Treina o posicionamento de mira pra dar mais HS. É, mecânicas... É, tenta... É, colocar todas as mecânicas, isso pra todos os mapas que eu falei pra você. Porque é o que tá faltando. E é basicamente isso, velho. Tipo, é o que o pessoal faz no Dima, velho. O pessoal... No Dima, no Imortal, o pessoal abre pixel assim, ó. Strafe, ó. Strafe, tal. Aí você vem aqui, ó. Mas aí tem que treinar, beleza? Tchau, tchau, tchau.